Para você chegar a um cargo de gestão, para você ser promovido, não é sobre você ter competências técnicas. As competências técnicas, elas te levam, sim, a um primeiro crescimento. Elas te levam a conseguir um primeiro emprego, a crescer ali nas primeiras linhas de promoção. Analista júnior, pleno. Quando você vai chegando para analista sênior e em diante, são outras competências, são outras características. Porque você está assumindo uma nova responsabilidade que é completamente diferente da responsabilidade que você tem. Quando você está no cargo de analista, um cargo mais operacional. E esses cursos, eles têm uma tendência natural a atolar você de mais conteúdo operacional, mais trabalho operacional. Porque se agora você tem certificações técnicas, então o seu gestor vai começar a te colocar para fazer mais coisas técnicas. E não coisas ligadas à gestão, que é o ponto que a gente está falando aqui ao longo desse dia. Quanto mais trabalho operacional, menos pensamento estratégico. É muito difícil você conseguir pensar de forma estratégica se você está atolado de trabalho operacional para fazer. Só que existe uma forma de você diminuir essas demandas. Ou usar essas demandas, mas com outro olhar. Adel Hirn, bom para ele. Juku 3.